Uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh, uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh Uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh Ah quer brotar, na caxanga de bandido Quer correr perigo, basta do ativo Coida pra embrasar na companhia dos amigos Os troca-tiro de destravos Brota cinderela Pode convocar todas as colegas Princesas perversas Porque nóis tá meck na viela Ali vai rolar os criatá na vigilância MDP tá parecendo a Disneylândia Ali vai rolar os criatá na vigilância MDP tá parecendo a Disneylândia Ali vai rolar os criatá na vigilância MDP tá parecendo a Disneylândia Ali vai rolar L Martins já tá de lança MDP tá parecendo a Disneylândia MDP tá parecendo a Disneylândia Mas posso fazer o que se a minha vida é muita treta E pro DJ Artuzinho nunca vai faltar buceta MDP tá bandida a Gia mais pra fazer mamadeira MDP tá parecendo a Disneylândia Gostei de correr perigo E na rapeta grande E na garopa de bandido Artigo 157 Bondido estelionatário Se buceta fosse tolo Os criatavam milionários Artigo 157 Bondido estelionatário Se buceta fosse mono Ele machinava milionário Se buceta fosse tolo A cozinava milionário Se buceta fosse tolo Os criatavam milionários Se buceta fosse tolo Os criatavam milionários Se buceta fosse tolo Os criatavam milionários